Voltamos, estamos no ar. A gente tava num tricô. Só falando bem. Falando bem dos signos e tal. Bora para os ingredientes? Coco Brownie é a receita de hoje do Cauê de Bães, que é chefe de cozinha. Você vai precisar de uma xícara e meia de chá de açúcar, meia xícara de chá de chocolate em pó, 3 ovos, 1 tablete de manteiga ou margarina, 3 quartos de xícara de chá de farinha de trigo, 200 gramas de chocolate meio amargo, uma caixa de leite condensado, 100 ml de leite de coco e 100 gramas de coco ralado ou em flocos. Essa meia xícara de chá de chocolate que eu li logo no começo, meio amargo, normal, como é que é? Ah, chocolate em pó. É. Chocolate em pó. Pode ser cacau, pode ser chocolate 50%. Porque além disso, vai um chocolate meio amargo, 200 gramas, que você recomenda. Ele realça o sabor, ele traz um tiquinho mais de cor, até no brownie, e um tiquinho mais de amargor, assim, mas de menino dulçor. Perfeito, meu amigo. Tá bom? Sim, senhor. A gente não adiantou nada, falou que tem tempo, então a gente vai fazer tudo agora. Vamos fazer tudo agora. Então vamos adiantar, ó. O que eu vou fazer? Misturar. Manteiga ou margarina, a minha aqui é com sal e manteiga. Tava barato, aí eu comprei. Barato? Quanto você pagou? Tava. Você lembra? Sete. Sete? Sete? Ontem eu paguei quatorze. Onde você comprou por sete? Sete, noventa e nove. Promoção? É. Uma grande rede de supermercados? Não, não, não. Não. Quatorze reais eu paguei ontem o tablet da manteiga, que eu tava com muita vontade. E eu gosto muito de comprar o próximo vencimento. Ah, então eu tinha seis. Eu gosto. Gente, mas você pagou seis? Seis, comprei um quilo. Você comprou um quilo? Arrasou. Rê, por que vai derreter, por favor? Sim, senhor. Um minutinho. E aí em casa, em micro-ondas, até derreter, não tem problema, tá? Vou fazer a parte aqui, ó. Aqui eu tenho meia receita, pra gente ganhar tempo. Sim, senhor. Então eu vou tirar um ovo e vou usar dois ovos mesmo. Em casa, você vai colocar meio ovo, não. É bom que quem quiser fazer meia receita, sabe que com dois ovos vai dar certo. Vai dar super. E rende bastante. Vou quebrar esse aqui aqui, né? Porque senão tem surpresa. Ainda vai... É... Tá tudo aqui mesmo, hein, hoje? Tudo aqui, ó. Então, ó, dois ovos. Deixa eu tirar aqui pra não atrapalhar o... Dois ovos e o açúcar. Vou misturar aqui. Quem quiser utilizar açúcar mascavo, pode. Tá, Rê? Põe mais 30 segundos. Pode pôr mais... Pôr mais um minutinho, não tem problema. Não vai queimar, não. Eu, hein? Pois queima o carão. A manteiga impede que o chocolate queime. Pois queima o carão é meu. Quem que tira o negócio queimado do micro-ondas? É verdade. Sai um cheiro, não é? Nossa senhora. Então vamos lá, ó. Misturei açúcar e ovos. Sim. Esse aqui é da cobertura. Eu vou adicionar aqui já isso aqui pra gente ganhar um tempo, então. Tá bom. Pode ser? Ó. A farinha. Farinha de trigo. Pode... Aqui não vai muita farinha na quantidade, vai 120 gramas, eu acho. Ou 3, 3, 3, 3 quartos de xícara. Isso. Pode colocar amido de milho, fécula de batata, de mandioca. Pode tirar o glúten, quem quiser. Ah, isso é ótimo, hein? Tá bom? Eu deixo. Mais 30, amigo? Tá ótimo. Tá bom? Vou, tá bom. 30 só. Derretendo ainda, dá uma misturadinha. Então vamos assim, ó. Misturei aqui. Em casa pode misturar primeiro os líquidos e o açúcar, depois os secos. Aqui pra gente ganhar um tempo, então eu vou fazendo de trás pra frente. Tá? Tá. Ó. Então aqui, misturei bem. Homogenizei bem aqui. Esse aqui eu fiz com chocolate bem amargo, Rê, 60%. Esse que eu trouxe. Dá pra ver pela cor. É. 60, mas pode ser, ó, o leite, aí, se esquimando em casa, que achar, tá valendo. Homogenizar aqui, ó. Bem gostosinho. Se quiser, bom, se quiser fazer só o browie, pronto. Pode. Eu trouxe uma versão diferentinha, mas pode. Ó, derreteu aqui. Se ficar uns pedacinhos, não tem problema. Eu vou virar aqui. Dá pra colocar nozes, quem quiser. Amendoim. Amendoim. Amendoim eu acho uma alternativa tão legal, porque não é caro. Eu amo amendoim. É gostoso. Eu sou doido da amendoim. Coloca em tudo e como tudo. Adoro, adoro, adoro. Ó, Rê. Fez a massa. Essa aqui é a massa, ó. Perfeito. É uma massa um pouco mais firme, assim, ó. Que é brownie, né? Vou tirar aqui. Eu fiz uma versão na forma. Papel alumínio, forma de alumínio, papel manteiga. Coloquei lá. Eu vou fazer aqui no refratário, pra quem não tiver pode. Ah, legal. Super funciona. Quando fica mais cremosinho, mais macio. Não precisa untar. Não precisa untar. Não precisa, não. Inclusive, no refratário, pode servir no refratário. No refratário. Fica maravilhoso. Fica bonito, é? Fica. E eu gosto. Quem quiser fazer só o brownie, pronto. É daí pro forno. É daí pro forno. 180 graus. Até formar casquinha. O brownie. Que é rápido. Que é rápido. É, é rápido assim. A gente faz e deixa o brownie esfriar. A gente não corta o brownie quente. Porque senão... Então, fica quanto tempo no forno, em média? 30 minutos. Aí você deixa ali, que ele acaba de chegar depois. Isso. É, deixa ele lá. Brownie não dá pra comer na hora. A não ser que você queira mais molinho, tipo um petit gâteauzinho. Pode. Aí cada um, né? Vou reservar aqui e partir cobertura. Ó. Que é a cocada. Que é uma cocadinha. No que você vai fazer, é uma forno uma vez só. Uma vez só. Perfeito. Coco. Esse pretinho é da casquinha do coco, tá? Uhum. Leite de coco. E o leite condensado. Não tem como não ficar gostoso. Não tem, não é? Ó. E aqui é só misturar. E aí? Bem pratiquinho. Quem quiser usar, assim, lactose, sem açúcar, pode, não tem problema. E quem não quiser usar farinha de trigo, substitui por farinha de mandioca, você falou, perdão? É pra algum farináceo de... Amido. Sem glúten, amido, farinha de arroz, alguma coisinha. Tá bom. Tá? Ó. Feito aqui. Tá vendo? Tô vendo. Então a gente vem aqui. Como aqui é mais denso, não vai afundar. A gente vem assim, ó, pertinho. Vem cobrindo, ó. Tem que colocar com alguma delicadeza. Sim, se for no alto, ele pode furar, né? Sim. Vou trocar de mão, senão, né? Vai dar. Raspei aqui. Aí forno, uma tacada só. Uma tacada só. Deixa eu pegar uma colherzinha. Ó, ele fez um peso pra cá, a gente joga pra cá. E aí, como que é esse forno? 180, pré-aquecido? Forno 180 graus. Aí, até ficar dourado, Rê. Ah, tá. É importante, porque como tem mais açúcar, mais ingrediente, a camada é maior, ele vai ficar um pouquinho mais de tempo no forno. E fica dourado assim? Depende do forno. O forno de casa é um forno a gás normal. O fogo é de baixo pra cima. Então, ficou um tico de tempo lá. Como assim? Eu não entendi o tico de tempo. Um tico de tempo. A mais do que normalmente fica. Tá. Porque o meu forno é fraco aqui em casa. Eu tenho um elétrico, eu quis fazer no a gás pra testar. Isso. Pra testar. No elétrico funciona super. Liga em cima, liga embaixo, acabou. Fechou. Fechou. Não, mas então, no forno de casa fica douradinho assim. Fica, mas eu tenho, é, aí eu subi a minha prateleira. Então, quem conhece o forno de casa, fica de olho. Mais pra cima. Porque se for mais pra baixo, cozinha o brownie e fica sem cor em cima. Engraçado, a Simone que veio aqui fazer um kiwi de arroz, deu essa mesma dica. Forno mais em cima. Mais em cima, porque aí tem o alumínio, o inox do forno, que ele rebate o calor ali e esquenta, então, entendeu? E aqui você salpicou uma canela, alguma coisa ou não? Não, ele fica assim, é uma casquinha tipo caramelizada de leite condensado. Ah, que faz naturalmente. É, e corta também em frio. Uma diquinha pra cortar. Ele vai subir assim mesmo, normalmente, tá? No forno também, depois ele dá uma assantada. Tá. Quem quiser cortar pra vender alguma coisa, a gente desenforma frio e corta o coco, a cocada, né, o beijinho, pra baixo. É. Porque senão a gente danifica, machuca muito a casquinha. Ah, então corta ela pelo brownie. Pelo brownie. Tá. Nos vemos na mesa, meu querido? Até a mesa. Que ele fez também umas coisinhas mais saudáveis. Eu já comi um de banana, tá uma delícia. Tá gostoso? Tá uma delícia. Nos encontramos na mesa então, meu querido. Até a mesa. Ah, tia, o Leão Lobo foi embora, nem se despediu. Mas não tem importância, quarta-feira ele tá aqui, amanhã ele tá aqui no gravado e na quarta-feira todo mundo junto ao vivo. Até daqui a pouco a mesa. Até daqui a pouco. Ao vivo. Que graça. Ao vivaço. Olha, tudo natural. Que amor, né? Coisas de Sandrinha, né? Coisas de Sandrinha. O Leão foi embora, não se despediu. Ah, então. Porque a gente achou que ia ter mais uma entradinha de fofoquinha, mas aí não teve. Mas ele tá aqui na gravação e quinta-feira lá na Regiane. Não sai da sua cabeça. Na Regiane, não. A Pâmela. Ah, é da Pâmela. A Pâmela tá substituindo a Regiane. A Regiane tirou os dias de férias. Merecidos dias de férias. É, os cancinhos que a gente gosta. Nossa, se bem que ela tá com obra em casa, tadinha. Ela falou, ai, tia fria tá aí trabalhando do que em casa com a obra. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ai, ai. É a cocada e o brownie. Não quer os dois, tá aí separado. Nossa, que delícia. Verdade. Graçada. Prestígio. Depois da saída de um dos integrantes, temos bastante coco. Nossa, que delícia isso. Tá maravilhoso. Coco é vida. É. Nossa. Vamos ver separadinho. Nossa, cauete e bães. Hum, o brownie tá com a casquinha, apesar do coco. Uhum. Você viu, tia? É da parte de baixo, né? Tá maravilhoso. Vamos ver a cocada. E essa casquinha, aqui, ó. Parecia que tinha canela, não tem não. É o próprio... Caramelizado. Truque do forno. É. Você falou que é o leite condensado, né? Que carameliza. Leite com açúcar, carameliza. Não. Como um docinho, nessa hora, cai bem. Um cafezinho. Super, né? E quando a gente tá em casa, tipo, amanhã, esse horáriozinho já dá aquela fominha, né? Eu levanto e como um docinho. Então. Eu levanto, você já percebeu? Eu tô largada do sofá, levanto. Levanto e como um docinho. Olha. Com um cafezinho. É. Gostoso demais. Um pouquinho. Eu também gosto. Nossa, olha, Cauê. Parabéns, tá maravilhoso. Esse daqui, ó, são os docinhos que ele fez, ó. A embalagem é uma graça, né? Posso abrir esse? Deve. Eu comi um que já tá abertinho. Mas olha que graça. Ele tá mais úmido, esse. O que é que ele ficou, né? Esse tem mais umidade. Ele tá cortado. O que que é isso, Cauê? Aveia em flocos. Chocolate em pó. Banana, óleo, açúcar e ovo. Olha isso. E fermento, né? Fit. É, fit. Pode tirar o açúcar, quem quiser. Que eu trouxe um docinho mais, né? Esse daqui. Ui! Ah, não cai, ó. Porque tá certo. Esse aqui, igualzinho, só que sem o... Só que sem o... Sem o chocolate. Sem o chocolate. Esse apresentador é um erro. Ui, alá. Ai, aquilo ali é fit. Esse que a gente tá comendo. É, não é. Mas é tão gostoso, gente. Brownie. Verdade. Pelo amor de Deus, se a gente não tiver direito a um pedacinho de brownie com cocada, não é? Não. Extremamente fácil de fazer e saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Hum! 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 Uhul! Vim pro Cauê! Delícia. E com esse cafezinho sem açúcar que a azul também... Equilibra. Eu também puse açúcar no meu. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom mesmo. Instagram do Cauê Tibães, Cauê Tibães com dois S's. Também no Facebook, Foodmakers. Então, o Instagram é Cauê Tibães. Foodmakers é o trabalho dele. Que também está no Instagram como FoodmakersBR. É lá onde faço receitinha. Cada receita é maravilhosa. Maravilhoso. Toda gente tem receita. A gente grava de segunda a sexta. Todo dia é bastante. Doce, salgado, tudo. Tudo, tudo, tudo. Tem live, tem tudo. E no meu Instagram eu faço conteúdo agora de... Reagindo, né? React de produtos. Por exemplo. Novidades. Panetone. Diferente. Produtos diferentes. Da Liberdade é bastante aqui em São Paulo, né? Aí eu faço lá. Estou criando conteúdo lá agora. Você, por exemplo, você vai na Liberdade e vê um produto novo. Aí você... Eu compro, né? E gravo em casa. Montei um estúdiozinho em casa no quarto. Decorei ali. Mas você usa numa receita? Você mostra como é? Não, eu só falo detalhes dele, onde eu comprei. Ah, como é a textura e tal. Isso. Só de coisa de comida ou não? Eu testei uma canequinha que vai no microondas com uma tampinha que eu comprei. Não é comida, mas eu passei uma receitinha. Mas então, tudo relacionado à cozinha. A gastronomia. É, sempre, sempre. Legal, né? Super legal. E no Foodmakers? O que você tem feito? Receitinha. Bastante receita. Muita receita, muita, muita receita. Receitinha. Bastante receita. Muita receita. Muita, muita, muita. Doce e salgadas. Eu faço doce lá, né? Tem salgado? Só doce? É, tem uma equipe que faz salgado. No comecinho, vou ter a menorzinha e eu fazer salgado. Agora aumentou um tipo. Setorizou. É, agora eu... Ai, que legal. E na nossa ceia ele fez salgado. Olha, spoiler da Regina. Não me aguenta, eu sou linguaruda. Eu também não aguento. Eu conto até o filme. Eu vou fazer na minha ceia, inclusive. O que eu fiz aqui. Eu gostei demais. Ah, é? Foi lá na hora, tipo, ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Vai sair isso? Mas esse ano, agora, eu falei isso no programa. O nosso programa de Natal vai ao ar na sexta-feira, dia 23. Sim. Então, realmente, as dicas são possíveis de serem seguidas na ceia de Natal, que é o dia seguinte. Sim. Porque quando o nosso programa vai ao ar dia 24... Tem que correr, dá um... Gente, você... Não, porque já tá tudo resolvido, já tá tudo comprado. Eu sei que a pessoa deixe pra outicíssima hora. Não ia fazer ceia, resolvi fazer. É. E uma ótima dica. Agora esse ano, não. Ótimas dicas todas. Não, é ótimo. Eu adorei. Eu curti demais. Mas você faz aquelas receitas ainda de dois minutos? Lá são três minutos do vídeo, três minutos e pouquinho. Mas receitinhas de pouco ingrediente, a gente faz ainda lá. Ah, que são essas rapidinhas. É. Que foi até o quadro que a gente fez de ceia. Falei, meu Deus, eu tenho que levar um salgado com pouco ingrediente. Porque é difícil, né? Salgado, por exemplo, com arroz. Arroz, sal e cebola e óleo. Tudo é difícil. Tudo sem sal é difícil. Eu acho que o salgado é mais difícil. O salgado é mais complicado de reduzir o ingrediente. Porque o que dá sabor é ingrediente. A complexidade. Você vai compondo o sabor no salgado. Eu não sabia. No doce você põe uma lata de leite condensado, chocolate. Dois ingredientes e já monta uma sobremesa, por exemplo. O salgado tem que compor o sabor. É verdade. É diferente. Nem eu. Aí foi o meu desafio no quadro. Mas eu adorei fazer e vou fazer em casa com pouco ingrediente que eu fiz lá. O que você fez? Uhum. Eu gostei. Você fez uma coisa... Ficou uma delícia. Eu curti também. Eu curti. Ficou mesmo. Ficou legal. Agora o que é, você vai ver já 23. Não, sem spoilers. Mais spoilers. Eu até falei demais. Ah, mas gente, se a gente não puder compartilhar as coisas com quem está conosco toda tarde. Instiga. Instiga, não é? Instiga, a pessoa vai lá e assiste também. Não, e uma coisa é você falar o que vai ter, outra coisa é você assistir. Exatamente. Justamente, é. É diferente. É. Foi desafiador, inclusive. Mas foi tão divertido. Foi muito divertido. Da gravação, foi tudo ótimo. Ah, muito legal, né? Tá ótimo o programa. Tá ótimo o programa. Música 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 Música